Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de todo humano alida, fez da nossa existência apetecida, e num recanto, pois, um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e, ora mortos, nos deixei separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamento de vida formulados, são pensamentos idos e vividos.